E aí galera, quem tá falando aqui é o Angelus, e é com muita felicidade que eu venho anunciar que eu sou o novo contratado do Montes Claros América Vulley. Espero que essa temporada a gente alcance todos os nossos objetivos e traga muita alegria pro torcedor do Coelhão. Tamo junto e até logo! Tchau! Tchau!